Que estejas em minha mente, meu Pai, quando eu acordar, ilumina-me durante todo o dia de hoje. Que cada minuto seja um momento no qual habito contigo. E que eu não esqueça, a cada hora, de dar graças por teres permanecido comigo e porque estarás sempre presente para ouvir e responder ao meu chamado. Quando a noite vier, que todos os meus pensamentos ainda estejam contigo e com o teu amor. E que eu adormeça certo da minha segurança, do teu cuidado e com a feliz consciência de que sou teu filho. Assim devem ser todos os dias. Hoje, pratica o fim do medo. Tem fé naquele que é o teu Pai. Confia-lhe todas as coisas. Deixa-o revelar-te todas as coisas e sedes temido, pois tu és o Filho de Deus.